É hora de começar! O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3. Vamos começar o jogo! Vamos começar o jogo! Vamos começar o jogo! Batatinha Frita 1, 2, 3. Jogador 3, 2, 4. Eliminado! O idiota já saiu! O idiota, o idiota, o idiota já saiu! O idiota já saiu! O idiota, o idiota, o idiota, o idiota, o idiota! O idiota, o idiota, o idiota, o idiota, o idiota! O idiota, o idiota, o idiota, o idiota! O idiota, 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 o idiota 1, 2, 3 O que vai? O que vai? Bacatinha Missa, um, dois, três 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 Bacatinha Missa